Fala pequeno mestre, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai fazer o guia de atualização do Adonis 5.6 a documentação traz bem explicado como é que a gente faz inclusive existe um start kit para a gente fazer a atualização vou mostrar para vocês agora antes eu queria pedir para vocês que vocês se inscrevam no canal que você dê o like, é muito importante e quero deixar um aviso também quem quiser fazer uma mentoria de Adonis eu tenho vagas abertas, funciona da seguinte forma são 30 aulas de 1h30, 2h de segunda a sexta-feira e o horário você define você define os horários de segunda a sexta durante 30 dias e a gente vai fazer uma imersão completa com Adonis a gente vai desenvolver um software completo em 30 dias para você aprender Adonis é só entrar em contato através do WhatsApp que eu vou deixar aí na descrição está R$ 599,00 parcela única durante 30 dias a gente vai fazer essa imersão eu e você para você aprender Node, Adonis trabalhar com Ad, validação vamos trabalhar com eventos vamos trabalhar com os comandes tudo com o Adonis 6 já é só entrar em contato aí no WhatsApp que a gente fez essa parceria aí que faz essa mentoria então vamos lá eu baixei um projeto aqui zerado em Adonis 5 que está aqui na tela Adonis 5 se você ver Adonis 5 a gente vai fazer a atualização para o Adonis 6 lembrando que aqui é um projeto que eu acabei de instalar no meu computador no seu caso, se você tiver uma aplicação em produção você tem que avaliar todos os pacotes todas as Libs que você tem instalado se já é compatível com a versão 6 do Adonis ok? então vamos iniciar vamos abrir a documentação aqui do Adonis a documentação do 6 e a gente vai na aba de Upgrade Grid ou seja, guia de Upgrade aqui em Docs e a gente tem muito bem explicado é uma das partes da documentação que é bem explicado então a gente vai clicar aqui do lado direito e a gente vai abrir aqui o guia de atualização vamos botar em português para a gente ler com mais facilidade ok? bom, este é o guia de trabalho em andamento para ajudar a migrar ou seja, ainda está em andamento essa parte de migração essa parte do Adonis ainda está em andamento provavelmente depois que você ver esse vídeo se você ver ele de imediato mais para frente vai ter atualizações dessa parte se você já está vendo muito tempo depois provavelmente já deve ter outras atualizações que não estavam nesse momento que eu estou gravando aqui no dia 7 de abril de 2024 e provavelmente se você está vendo esse vídeo lá na frente provavelmente já deve ter mais coisas que a gente não vai falar nesse vídeo mas hoje a gente vai falar dos 11 pontos que existem aqui no Start Kit de Upgrade do Adonis o Upgrade Kit que ele se chama este guia é um trabalho em andamento para ajudá-lo a migrar seus aplicativos Adonis 5 existentes para os 6 para facilitar um pouco o processo de migração lembra que é para facilitar um pouco por quê? porque se você já tem uma aplicação rodando no 5 só essa guia de upgrade não vai resolver você vai ter que todas as dependências do seu projeto você vai ter que analisar para ver se você consegue de fato fazer toda a atualização para não dar bug e não dar problema no seu software então existem alguns pontos que não estão prontos ele já diz aqui como o Drive que é para a gente fazer upload na S3 em qualquer outro sistema de arquivos o Attachment Lights o Lucid Slut File o Hot Mode Bind também não está pronto e o Health Checks ele foi removido e agora é um pacote no 5 ele era incluído no Core do Adonis agora ele é um pacote extra então logo em seguida ele diz aqui o que mudou ele mudou agora não trabalha mais com CommonJS agora ECMAScript existe uma diferença importante em relação a isso porque agora você não usa o Request você usa o import com o ESM não é possível importar o index.js arquivo com o nome do diretório PY você terá que digitar o caminho completo as migrações devem terminar com o JS ou seja, com a extensão e em seguida remover o arroba IOC que é o core do Adonis prefixadas que foram escritas nas chamadas de pesquisas de containers usando o gancho do compilador a gente vai ver isso aqui durante o vídeo porque falando é um pouquinho complexo se você tem pouco conhecimento mas durante o vídeo você vai entender e aí eu vou voltar aqui para vocês lembrarem só grava isso aqui essa parte aqui da documentação a seguir removemos o sistema de aliás do Adonis.js em favor de importação de seu caminho do Node.js portanto em vez de importar um modelo com add model user que é o caminho o caminho completo você terá que importá-lo com hashtag models user o caminho agora é assim observe deixa eu abrir aqui que quando a gente for deixa eu ver se eu tenho alguma importação aqui por exemplo eu vou criar aqui um Node.js make controller vou criar aqui um home controller home controller home ok criei um controller de home aqui para a gente poder observar essa mudança observe que olha observe como é importado o http context tá nesse atual momento lembrando que essa aqui é ainda a versão 5 que a gente está atualizando arroba ioc ioc não sei como é que fala adonis core http context tá isso aqui mudou esse tipo de importação eu vou abrir um projeto aqui onde a gente tem já a versão 6 deixa eu abrir aqui eu vou abrir diretamente um controller que é para você ver aqui app controller tá esse projeto que eu vou abrir aqui ele é um projeto que já estou fazendo no adonis 6 observe aqui como mudou agora é arroba adonis js core http tá existe uma diferença aqui que você consegue ver tá deixa eu ele está escuro aqui porque eu não estou usando o http context então ele acaba a minha ideia é informando que ele não está sendo usado tá então observe que existe uma mudança e é isso que a gente vai ver e no no start kit no upgrade kit aqui a gente consegue alterar isso aqui de forma vamos dizer automática tá vamos voltar aqui na documentação e por fim usamos a importação de subcaminho no node para controlar a API dos módulos públicos de seus pacotes isso pode levar isso pode levar a que um valor que foi exportado anteriormente do ponto de entrada principal agora tenha sido movido para um submodulo vocês vão entender isso aqui também tá então como é que a gente inicia vamos aqui em introdução né a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o pacote porque é um pacote que a gente vai usar para fazer toda essa atualização você pode fazer manual óbvio mas a gente já tem aqui um pacote onde a gente consegue fazer tudo isso aqui tá e a gente usa dessa forma aqui passando o nome do pacote e aí a gente tem 11 aqui que a gente vai ver já já tá deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui aqui ele está mostrando quais são as atualizações que a gente vai fazer tá e a gente já vai ver já já então primeiro ponto vamos instalar aqui o nosso upgrade kit ok dentro do nosso projeto na versão 5 ok então vamos lá vamos aguardar ele instalar aqui e alguns pontos da atualização ele é um pouquinho mais demorado então provavelmente vou ter que cortar o vídeo para a gente não perder muito tempo tá em alguns pontos ali ele demora um pouquinho mais e aí eu vou cortar o vídeo para ficar mais dinâmico ok pronto instalamos os nossos pacotes que é o upgrade kit então já instalado nosso pacote a gente já começa já pode usá-lo então a gente vai na documentação e vamos no primeiro ponto aqui o primeiro ponto o que é que ele vai atualizar o patch pacotes de atualização que é o upgrade package atualizará os pacotes oficiais do adonis tá todos os pacotes oficiais do adonis serão atualizados quando a gente rodar esse caminho aqui tá antes de a gente rodar vamos dar uma lida aqui o que será removido o adonis ripple se a gente vir aqui no nosso package json a gente tem esse camarada que vai ser removido quando a gente rodar esse comando tá e será retirado também o source map support que é esse camarada aqui tá eles serão removidos os pacotes que serão trocados o node js view que é esse camarada aqui ele será trocado pelo ed mesmo pela pelo pacote ed na verdade o adonis view ele já usa o ed mas ele é tipo um encapsulamento é como é que eu posso eles criaram em cima do ed eles fizeram uma vamos dizer uma outra biblioteca agora não agora o core do ed roda aqui por isso que mudou se vocês verem as nossas aulas mudou algumas formas de a gente fazer layouts tá construir ali com o ed tá então vamos dar vamos dar uma lida o adonis view trocado pelo ed js tá era um invólucro em cima do ed decidimos usar o ed pacote diretamente tá então o que que acontece o view usava o ed só que agora a gente vai usar o ed diretamente é como se fosse um pacote montado em cima do ed ok o mesmo vale para o phc argon2 que também era um invólucro né de argon2 a mesma coisa para o bcrypt que agora usa o bcrypt diretamente tá o japa que é para teste tá ele foi trocado pelo próprio plugin e aí a gente vai fazer a gente vai dar uma falada em teste nesse nosso nosso canal tá ele também foi trocado aqui para usar diretamente o plugin aqui tá aqui ele instalava um preset e agora ele é trocado para instalar diretamente o plugin ok dando sequência aqui o adonis preset ts a configuração base do type script foi movida para o adonis ts config package além disso vai ser instalado cwc code para executar o código do type script sem compilá-lo durante o desenvolvimento então esse aqui é um pacote de desenvolvimento que será instalado quando a gente rodar a nossa atualização tá então você vê que ele não tá aqui e ele vai passar a existir aqui quando a gente rodar esse camarada aqui tá e os pacotes instalados será o type nodes né o validator tá o que que acontece aqui hoje a validação no 6 ele é feito com o vini.js tá contudo o pacote antigo ele ainda vai funcionar dentro do adonis 6 lógico com uma atualização aqui do próprio pacote se você é querer validar seus dados ainda com o validator que é o pacote antigo você vai conseguir hoje já existe o o vini.js né então se você já tem todas as suas validações usando o validator que era da versão 5 quando você atualizar você não vai precisar refazer essa parte do seu código de validação porque ele vai funcionar só houve uma atualização para que o validator funcione no 6 né o módulo validador do v5 está em modo legado e recomendando o uso do vini.js para novos aplicativos no entanto para uma experiência de atualização mais tranquila instalamos o adonis validator pacote que traz um módulo de validação v5 para aplicativos v6 ou seja foi uma atualização né vai ser instalado também o adonis core o código fonte para o qual foi movido para o pacote próprio tá ou seja vai ser alterado também vai ser instalado isso aqui na verdade a gente já tem isso aqui dentro dentro o core deixa eu ver se eu acho aqui tem aqui o adonis core ele vai ser reinstalado né porque o core do adonis mudou então ele vai instalar o core novo e vai remover provavelmente isso aqui ok o adonis static o código fonte para servir arquivos estáticos foi movido para seu próprio pacote tá e a gente vai ver isso aqui provedores atualizados então como o pacote adonis exporta provedores de serviço SPAT também atualizará o adonis JSON então vai ser atualizado muita coisa desse camarada aqui tá e eu vou ver se eu consigo usar aqui no meu git deixa eu ver se eu consigo usar o git aqui para a gente ver é as atualizações que vão ser feitas aqui tá eu vou deixar aqui aberto a parte do git que a gente vai ver o que foi mudado quando a gente rodar o nosso pacote tá então vamos pegar aqui e vamos rodar ok isso aqui vai demorar um pouco e eu vou cortar o vídeo e quando ele finalizar aqui a gente volta e ver o que foi feito de atualização aí ele então ele pede aqui tá se eu quero realmente fazer é o p-grade p-cages vou dar ok e ele tá instalando então ele tá aí fazendo os pontos de instalação tá o p-grade kit fazendo todas removendo atualizando e instalando o que é necessário dos pacotes oficiais tá então aqui ele não atualiza pacotes de terceiros esse comando ele vai atualizar os pacotes oficiais finalizado aqui tá todos os pacotes oficiais foram atualizados quando a gente rodou aquele comando lá e vamos ver aqui se a gente consegue ver o que foi feito de atualização e na verdade a gente não vai conseguir ver nesse primeiro porque eu preciso iniciar um um git né que eu não iniciei no projeto então a gente vai acabar nesse pacote especificamente a gente não vai conseguir ver as atualizações aqui mas tudo isso que eu falei em relação a aquelas atualizações elas aconteceram aqui tá observe que o core já mudou para o 6.5 deixa eu ver mais olha o edge que ele foi atualizado tsnode tá vamos ver mais o que foi inserido aqui o swc core foi instalado tá vendo vamos ver mais o que a gente tem aqui que a gente não tinha vamos ver o validator tá vendo que esse validator aqui é para como eu expliquei se você quando você atualizar você não vai precisar refazer todas as suas validações então essas nossas atualizações elas funcionaram deixa eu ver que ele está dando algum erro aqui deve estar indexando aqui ainda então vamos ver a próxima tá antes de a gente ver a próxima eu vou fazer um git init git status opa git status vou dar um git commit menos n é fist commit para a gente nas próximas atualizações opa tem que dar o git add né git add nas próximas atualizações a gente poder ver aqui na IDE o que realmente foi atualizado tá foi alterado observe que agora já vai mostrar aqui essa agora eu acho que ela não vai mostrar porque a gente não tinha iniciado o kit aqui então quando a gente rodar os próximos comandos a gente vai ver aqui o que foi alterado os chains ok bom vamos para o próximo passo que é o passo 2 que vai atualizar o sistema de módulos de atualização e tem um e é importante que você rode na ordem tá a própria documentação fala que tem que ser rodado na ordem porque senão dá problema então o upgrade módulo system ele vai mover seu aplicativo do common.js para o ecma script.js ou seja ele vai deixar de usar o vquery para usar o import export tá define type igual a módulo dentro do package json vamos ver aqui nosso package json antes de a gente fazer rodar esse comando a gente não tem aqui dentro o módulo tá vendo observe que a gente não tem aqui e ele vai dizer ele vai dizer que o type é módulo type igual a módulo eu vou fazer isso aqui e vocês vão observar tá e aí remova os tipos remova os tipos conhecidos desnecessários do compiler compilerem opitonarrays ok então a gente vai deletar isso aqui onde é que está esse compiler opitonarrays ele está aqui dentro de aqui dentro do nosso adonis crc adonis crc deixa eu ver isso aqui não é no adonis cara ele está em algum lugar aqui que a gente vai remover esse camarada aqui os types tá vendo a gente vai remover esses camaradas aqui porque a gente já não vai fazer mais o uso tanto que ele está dando até um errinho aqui tá vendo porque a gente atualizou e isso aqui já não é mais necessário vamos rodar não clir aqui vamos atualizar o program module system que é o passo dois tá e a gente vai ver já as diferenças está startando aí pronto atualizado ok e agora ele está fazendo o update aqui dos changes e aí a gente vai ver que agora já não tem mais os nossos types ele foi removido tá vendo e já mudou bastante aqui o nosso config o ts config se a gente vir aqui em change a gente consegue ver o que foi alterado a gente consegue ver aqui tudo que foi alterado tá então a minha versão nova e aqui a versão que foi removida do lado esquerdo como era e do lado direito como ficou observa que foi retirado aqui o types tá e também foi é inserido o type module aqui que a gente não tinha na versão antiga lembrando lado esquerdo como era e lado direito como ficou ok então esse pacote esse comando ele atualiza esse camarada aqui ok então vamos fechar todas as rabas vamos comitar isso aqui ok vou comitar no código aqui git add aí eu vou fazer um git commit e vou colocar como mensagem como mensagem eu vou botar o nome do pacote que a gente rodou ok lá no futuro se a gente precisar a gente sabe o que é isso ok commit agora aqui a gente já não tem mais vamos ver aqui ele fazendo update já não tem mais change nenhum ok feito isso vamos para o terceiro passo que vai atualizar o slint e preto para quem trabalha com slint é importante atualizar isso aqui o que que ele vai fazer ele vai remover o slint rc json e vai o ignore também o slint ignore a nova configuração estará incutida no package json então a gente vai alterar bastante o nosso package json remover o preto rc e a nova configuração também vai estar dentro do package json os pacotes atualizados o slint e o preto os pacotes removidos o slint config o plugin adonis ele vai adicionar esses camaradas e aqui desativamos temporariamente as seguintes regras para o slint para tornar a migração mais fácil então o que ele vai alterar temporariamente depois você pode mudar isso da 5 para 6 essas regras aqui que eu não sei exatamente do que se trata aqui mas ele vai fazer essas alterações depois a gente volta a gente vai falar de typescript com bastante detalhes não tenho tanto conhecimento de typescript mas eu consigo trazer algum conhecimento ainda ele informa aqui que o member ele não usa mais e aqui tem mais algumas que você pode ler na documentação então vamos rodar esse comando aqui vamos copiar e vamos rodar a gente está na etapa 3 ok do nosso upgrade na etapa 3 que a gente está atualizando o nosso ESLint bom finalizado aqui tá é o nosso ESLint foi atualizado foi bem atualizado aqui dentro do nosso pkgjson se a gente vem aqui no git dentro da ide também pessoal pra quem manja de git você pode usar o seguinte git dif tá usando git dif na linha de comando você também consegue ver tudo que foi alterado tá só que aqui fica ruim pra ver tá vendo aqui ele remover o que tá de vermelho foi removido o que foi de verde foi adicionado tá é o que você consegue ver o que tem de modificação tá git dif aqui quando quando você roda ele mostra todas as alterações de todos os arquivos que foram alterados se você passar o parâmetro o nome do arquivo ele mostra somente aquele arquivo que foi alterado naquele arquivo observe que tem bastante alteração aqui tá vendo tô apertando o enter aqui ó e aí vou dar um ok aqui pra ele limpar com a ideia fica melhor de visualizar né então a gente tem aqui ó as alterações do json tá vendo tudo que foi autorizado ó o slint config foi adicionado e mais tudo isso aqui também foi adicionado e no pkg look também foi atualizado bastante coisa tá aqui que foi adicionado bastante coisa dentro do dessa atualização beleza nessa aula eu vou ficar por aqui nessas três atualizações mas fica ligado que eu vou rodar pra vocês aqui todas as outras atualizações e no final a gente vai testar ok grande abraço e até a próxima aula